Deixa eu te mostrar uma coisa aqui bastante interessante e que foge da realidade de muitas pessoas que querem fazer isso daqui, day trade. Eu tô vendo que o mercado claramente tá numa resistência aqui em cima, numa região de onde ele bateu antes, desceu, bateu de novo, desceu, agora tá batendo mais uma vez ali, pode ser que ele desça. Então eu tô acreditando que o mercado possa vir a fazer uma operação, uma movimentação de baixa. Por isso, estou aqui eu, bem belo, às 15h25 da tarde, operando contra essa subida do mercado. A gente tá aqui numa movimentação de baixa e aí a gente tá nesse instante aqui perdendo dinheiro. E esse título desse vídeo aqui, ele é bastante chamativo, né? Porque eu quero te mostrar quais são os principais medos que as pessoas têm na hora de fazer operações. E o primeiro e maior medo que as pessoas têm é esse daqui, ó. O medo desse negócio aqui no cantinho, aqui em cima, esse prejuízo, isso daqui mata as pessoas completamente. As pessoas têm medo, morrem de medo de perder. E com esse medo, elas não conseguem aproveitar oportunidades que podem aparecer no gráfico. E aí com isso, elas acabam não tendo sucesso no mercado, porque isso afeta diretamente a performance delas. O medo afeta a performance. Esse é o primeiro e maior erro que todo iniciante comete quando ele tá operando. Pra você resolver esse medo, você tem que ter confiança na estratégia que você tá operando. E com isso, você vai conseguir entrar, apesar do medo, porque você vai estar usando uma estratégia lógica pra definir o teu ponto de entrada. Segundo erro e segundo principal ameaça que as pessoas e problema que as pessoas que estão começando a fazer trade hoje enfrentam é a falta de conhecimento. Então, você pode vir pro YouTube e digitar como ganhar dinheiro com day trade. Você pode pesquisar no Google como ganhar dinheiro com esse negócio. Você vai encontrar uma infinidade, uma grande quantidade de estratégias, de métodos, de táticas e por aí vai. E isso vai causar pra você uma sensação de dever de estudo. Eu tenho agora que estudar esse tanto de coisa pra poder ganhar dinheiro com o mercado financeiro, especificamente day trade. Então, eu tenho que aprender a estudar. Eu tenho que analisar todos os artigos que eu encontrei, assistir todos os vídeos que tem. Só que se você for por esse caminho, você vai se danar. Por quê? Você vai se dar mal. Por quê? Porque só no meu canal aqui do YouTube tem mais de mil vídeos. Pra você estudar esses mil vídeos aqui, digamos que tu assista um vídeo por dia, são mais de dois anos que tu vai ter que ficar assistindo meu canal do YouTube pra aprender. Ou seja, quanto mais você estudar, mais demorado vai ser pra você chegar nos teus resultados. Isso é completamente contra-intuitivo. Por quê? Porque as pessoas acreditam que elas precisam estudar bastante. Que elas têm que estudar muito pra poder ganhar dinheiro com esse negócio. E a verdade não é essa. A verdade simplesmente é que você tem que aprender uma ou duas estratégias. E é isso. Com essas duas estratégias, você consegue operar no mercado e ganhar dinheiro com consistência. Então, o medo e a falta de conhecimento são dois problemas que as pessoas enfrentam. Mas não confunda a falta de conhecimento com uma necessidade de estudar demais. Com uma necessidade de aprender demais. De aprender técnicas novas todo santo dia. Você tem que aprender e dominar por completo uma ou duas estratégias. Isso vai fazer você ter um resultado absurdo nas suas operações. Outro problema, o terceiro que eu diria que é um dos maiores problemas que a pessoa enfrenta quando ela está começando do zero, é não ter com quem pedir ajuda. Ou seja, provavelmente, se você for como eu, você está sozinho aí nessa jornada. Você está tentando ganhar dinheiro sozinho, sem conhecer, sem ter amigos que te apoiam, quem sabe. Muitas vezes, talvez, até mesmo os teus próprios familiares falam que você não deve perseguir esse negócio que talvez possa ser difícil para você. Que você não deve continuar como se fosse um negócio de aposta, como se fosse um jogo e algo que não faça real sentido na tua vida e no teu sucesso. Como se isso daqui não fosse uma carreira. E o que eu tenho para te falar é o seguinte. Se você tem pessoas que não te apoiam, você não pode dar ouvidos a essas pessoas. Você tem que se juntar e reunir uma rede de contatos, uma rede de suporte de pessoas que vão te ajudar. Que vão fazer você ter sucesso com esse negócio. Que vão te apoiar, te motivar. Senão, você não vai ter sucesso. Porque você é a média das pessoas com as quais você se relaciona. Então, se você se relaciona com pessoas que não te motivam, que não te apoiam, que não te jogam para cima, você vai ficar no mesmo nível que elas e, consequentemente, não vai avançar. Estar ao lado de pessoas que não te apoiam. Faz você não ter sucesso, não ter confiança e não ter com quem pedir ajuda ou com quem contar na hora que você mais precisar. E isso faz você desistir. Isso te desestimula. Portanto, esteja próximo de pessoas que te motivam. Como encontrar essas pessoas? Esse é um grande problema. Você pode pesquisar na internet fóruns, comunidades, grupos de pessoas que estão nessa mesma atividade do mercado financeiro. Você vai encontrar inúmeras deles. Ou você pode fazer parte de um grupo de pessoas que é pago. De pessoas que estão pagando para aprender esse negócio. E, consequentemente, obviamente, estão muito dedicadas. Porque uma vez que você paga para aprender, o teu nível de comprometimento e motivação é muito grande. Então, você pode investir em grupos fechados de mentoria, cursos fechados e, com isso, se envolver, se engajar, estar ao círculo de pessoas que estão querendo a mesma coisa que você. Outro problema, e assim, quando a gente está tratando do mercado financeiro, existem vários problemas que afetam os iniciantes. Um outro problema muito grave é a falta de disciplina. Então, se você aprende uma daquelas uma ou duas estratégias, mas você não tiver disciplina de aplicar ela consistentemente, com frequência e sem pestanejar, digamos assim, sem querer trocar de estratégia na hora que ela não der certo, você provavelmente vai ter fracasso no mercado. Os principais problemas de pessoas que têm fracasso, prejuízo, que não ganham dinheiro, é justamente o problema da falta de disciplina. Elas aprendem uma estratégia e elas não conseguem aplicar essa estratégia disciplinadamente e consistentemente. E, consequentemente, com isso, elas vão perder dinheiro. Então, esses erros, eles afetam o iniciante. Foram erros que me enfrentaram aqui também e foram erros que me causaram uma angústia gigantesca. Porque eu não via uma perspectiva de futuro, sendo que eu não tinha ninguém para me ajudar, ninguém para contar, né? As pessoas me desmotivavam, sendo que eu sentia uma falta de conhecimento gigantesco e uma necessidade de aprender sobre tudo, sendo que eu tinha medo de perder dinheiro, porque eu não tinha muito dinheiro para começar e eu não era disciplinado. Então, eu tive que lidar com esses erros para que eu pudesse ter sucesso no mercado. E você pode ver, eu comecei com 17 anos e com 21 eu fiquei milionário. Hoje, eu sou um dos maiores traders do Brasil. As pessoas me consideram o maior do Brasil, né? Então, eu tenho o maior canal de day trade do mundo. Você está assistindo esse vídeo aqui agora no maior canal de day trade do mundo. Não é qualquer canal por aí, não. É o maior do mundo, do planeta Terra. Então, eu venci porque eu consegui conquistar e avançar apesar desses quatro desafios e problemas. Eu super recomendo que você comece a anotar isso que eu falei aqui agora e realmente estudar para... Estudar não, se empenhar para poder ultrapassar esses problemas e esses obstáculos. Porque a vida de um trader é uma vida um pouco solitária. Mas a gente pode se unir a pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Por exemplo, minha sala de sinais. Esse é um dos meus maiores produtos hoje, né? Se você for ver a minha sala de sinais, você consegue ver exatamente todo santo dia onde entrar e onde sair são inúmeras pessoas que fazem parte da sala, pessoas com as quais você pode contar pessoas que estão ganhando dinheiro com consistência ao fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo. Então, você pode fazer parte disso caso você queira. Aqui embaixo tem um link para isso também, tá? Agora é o seguinte. Eu abri esse vídeo aqui fazendo um trade. Você acha que eu estou ganhando ou você acha que eu estou perdendo esse trade? Eu quero que tu comente aqui embaixo. Aqui vão aparecer outros dois vídeos para continuar teus estudos aqui no meu canal do YouTube. E aqui um botãozinho para você se inscrever no meu canal. Te vejo na próxima aula. Um grande abraço.